Fala galera, beleza? Estamos aqui em Concórdia do Pará, preparando o fundo. Hoje tem Capitão Poço, nosso Caminhão João da Sombra da Doida. Eu não estou mostrando desde agora, né? Nosso Caminhão já ligado, já aquecendo os motores, como diz o Dentes. Mas aqui também tem os nossos DJs aqui que fazem a trilogia. Mostra, mostra o fundo pra galera. Mostra, mostra o fundo pra galera. E o Dênis do... Mola, partindo. Ei, seu mundo. Não, pera aí. Vai começar a sacanar, seu mundo. Ei, seu mundo. Fala, amor. Fala, galera. Daqui a pouquinho do Capitão Poço, estamos chegando, hein? Fala, minha tropa. Prepara tudo, Capitão Poço. Estamos chegando mais uma vez, viu? E detalhe, vai ser sucesso, pai, e a saco, viu? Vamos juntos, vamos seguir o processo aí de hoje. Capitão Poço. Fala, galera. Beleza? Estamos aqui. Vamos pegar a estrada aí pra Capitão Poço, beleza? Nossos DJs aí nunca deram uma volta no SW4. Eu estou trazendo hoje eles aqui pra dar aquela volta. Olha aqui o Dentes. O Dentes aí. E aí, galera? Esse aqui esqueceu esse negócio aqui. De onde? Esse exército no Júlio. O Dentes do Júlio. Nosso patrão lá, nosso patrônio aí. A gente vai pegar a estrada aí. Deus na frente e vamos lá, né? Vamos fazer história. Dá uma puxa aqui. Rapaziada, beleza? Nós estamos chegando no local da festa. Eu peguei o contato naquela festa. Vamos chegando. Mostra os detalhes aí. Rapido. Um, dois, delícia. Um, dois, delícia. Um, dois, delícia. Um, dois, delícia. Ei, Gabriel, saúde. Solta o beat das Marcante. Vai, DJ, que esse som é desguiado. Fala, nossa rapaziada. Chegamos aqui no nosso destino. E a caminho, Capitão Poço. Chegamos aqui. Vamos mostrar um pouco dos nossos bastidores aqui. Tira os ferros, tira os quentes, tudo. Bora, rapaziada. Chegou aqui o nosso caminhão. Já está escurecendo, viu? Preparando a nossa montagem. Mais tarde, o bagulho é um doido. 5, 4, 3, 5, 2, 1, vai, vai. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Ei. Ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. E aí 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 E aí